A Imobiliária Cidade Nova vai apresentar para vocês mais dois empreendimentos com a qualidade Solocon, padrão Solocon de construção. Você vai ver as grandes vantagens que você terá em negociar conosco. Nós estamos aqui na Futuro Residencial Emílio Paludeto, no bairro São José, bem próximo ao centro da cidade. Aqui vai ser construído um prédio de apartamentos de dois e de três dormitórios, todos com suíte e duas vagas na garagem. A área construída vai de 74 metros até 200 metros, que seria o apartamento de três dormitórios com cobertura. Um dos maiores vantagens de você adquirir o Residencial Emílio Paludeto, através da Imobiliária Cidade Nova, é que você tem até três anos para pagar sem juros. Isso tudo, nesse prazo, a condição de pagamento é tudo a combinar. É muito flexível as condições para você pagar. Amigos, nós estamos aqui na rua Bíblia Coutinho, no bairro São Joaquim. É a rua do Hospital Unimete. A duas quadras do hospital, nós estamos construindo o Residencial Canela. São apartamentos de dois dormitórios com uma vaga na garagem. Essa é uma construção com padrão Solocon. Solocon é um acabamento diferenciado, a qualidade da construção é diferenciada do que nós temos nessa faixa, nesse padrão de construção em frango. Esse empreendimento está sendo construído para ser vendido através da Caixa Federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. É um bom incentivo no subsídio de até R$ 17 mil, dependendo da renda do interessado. Nós convidamos vocês a vir até aqui em Imobiliária Cidade Nova, na rua Carde do Carmo, R$ 420, conhecer esses empreendimentos, esses projetos. A planta já está aprovada, já iniciou as obras. E gostaria de convidá-lo a vir o quanto antes, porque mais da metade dos imóveis já estão reservados. Nós estamos esperando você. A chave dos bons negócios está aqui na Imobiliária Cidade Nova. A chave dos bons negócios está aqui na Imobiliária Cidade Nova.